Após uma derrota na batalha, os israelitas decidem levar com eles a Arca da Aliança para a batalha. Mesmo assim, os filisteus vencem a batalha e capturam a arca. Ao ouvir que seus filhos foram mortos, Eli desmaia e morre. A nora de Eli também morre no parto, dando à luz um filho a quem ela nomeia de Icabó. Significando que a glória de Deus partiu de Israel. Observe que este capítulo e os próximos dois tratam da Arca da Aliança, que faz uma viagem em território inimigo e, posteriormente, é devolvida. Aqui, no capítulo de hoje, observamos que Deus está disposto a defender sua honra em meio aos inimigos filisteus, mas ele não ajudaria os israelitas quando eles deixassem de honrá-lo. Além disso, devido à natureza sagrada da Arca, os israelitas decidiram levá-la ao campo de batalha, como se fosse uma espécie de amuleto para garantir a vitória. Por outro lado, os filisteus tomaram a Arca como um troféu de sua vitória, embora mais tarde tivessem motivo para lamentar a sua captura. Neste desastre, amigos, notamos claramente que Deus se importa mais com a lealdade dos corações do que com os símbolos. Você sabe o que acontece quando a glória desaparece? As pessoas dependem mais dos símbolos de sua fé do que de sua realidade. O medo substitui a fé e um clima de derrota se instala. Portanto, amigos e amigas, nada melhor do que reverenciar a Deus, sabendo que Ele é superior a qualquer objeto, a qualquer símbolo. Hoje, adore a Deus, somente a Ele. Que Deus abençoe você e a sua família. 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 Legenda Adriana Zanotto